Eu me perco e me encontro muito nas minhas personagens. A arte imita a vida que imita a arte. Foi o meu retorno à casa, não é? Metrópolis traz hoje uma atriz e uma escritora que traduzem em ficção seus relatos. O primeiro livro da Michele Provence foi lançado há praticamente nove anos e trazia relatos da vida dela. Seu segundo livro, você acabou saindo do real para um realismo fantástico, mas ainda traz um recorte de um lugar que você conheceu muito, é isso, Michi? Era a minha primeira vez no mar. Foi o ano todinho escutando a promessa de que se fosse boa menina e não fizesse birra, em dezembro iríamos visitar os tios no litoral. Foi o meu retorno à casa, não é? No primeiro livro, Não Preciso Romodar o Mundo, é claro que eu falava um pouco da região oeste ali, de maravilha, saudades e todas essas cidades com esses nomes incríveis. Mas eu decidi, quando eu comecei a escrever um livro de contos, fazer todos os enredos que se passam dentro dessa região, que é o extremo oeste catarinense. Eu já sabia contar, mas não o suficiente para somar todos os dias do ano. Me faltava um deles e lá pelo 40 confundia com 70. Teimava que todos os meses deveriam ter 30 dias iguaizinhos. Assim, podia contar sozinha, copiando o mês anterior. Eu, como sou uma leitora voraz, eu percebo que me atraio a tipos de escrita que falam de assuntos que são profundos, até densos, mas de uma maneira leve e, por vezes, até engraçada. A cada mês completo, a mãe me dava uma fitinha do pacote que ela guardava quando alguém em casa ganhava um presente. Eu amarrava no pezinho de limão e, quando fechasse 11, o pai colocaria as malas no teto da Belina, mais catito, eu e o colchonete no bagageiro. Eu amo a do Sr. Enfesado. Outra que é maravilhosa é que eu queria até saber se foi isso, se foi uma história ouvida atrás da porta ou se era uma lenda urbana que você conhecia, que é a menina que vai para o baile dançar com o demônio. Eu lembro da minha avó falando que ela tinha escutado que alguém que não fez o direito, o dever de casa, ou o serviço, foi para o baile na época da quaresma e dançou com o demônio. Mas aí eu contei, óbvio, de uma maneira totalmente diferente. Você já consegue se chamar de escritora? Agora sim. No começo era... Ainda coloco escritora que modela, né? Acho que hoje é uma coisa muito contemporânea você ter duas ou até mais profissões para poder pagar os boletos. Mesmo sendo da vizinha, a menina sentia como se fosse dela aquela piscina. Todo mundo tem vizinho. Uns com jabuticabeira e cachorro bravo, outros com calçada para descer de carrinho de enrolamento. A minha vizinha tem piscina. Doutora Eloísa? A poeira chegou para mim num momento muito específico, né? Quando eu passei para fazer o teste, a gente tinha acabado de passar por uma experiência muito difícil. Com fé, luta e liberdade a gente consegue salvar quem a gente ama, meu irmão. Meu irmão sofreu uma violência física dentro do supermercado. Ele foi confundido com um ladrão. Então eu tinha essa experiência pessoal que aconteceu na nossa vida, na nossa família, muito fresca no meu corpo. A gente abriu um boletim de ocorrência e entramos com uma ação contra essa rede de supermercados. Obrigada. Uma das minhas grandes inspirações foi a advogada dessa rede de supermercado. Você demorou. Foi por um bom motivo. Minha personagem é uma personagem que, apesar de ter uma ligação com o crime, né? Ela é casada com o chefe de uma facção criminosa, constrói uma família com ele, super apaixonada. Mas ela é uma advogada, né? E ela usa o trabalho dela para defender os interesses do marido e os interesses da família. Zeca, você pode querer seguir as regras da facção, mas você ainda é meu marido. Vou voltar para um outro trabalho seu, que é de 2018, o Jornal da Rolling Stone, uma peça que você faz. Sim. O Jornal foi um espetáculo que eu fui muito feliz fazendo, não só por essa conexão com a minha própria história, né? A personagem que eu fazia tinha sotaque angolano. Eu fazia uma personagem chamada Mama, uma personagem evangélica. Juventude é o que nós precisamos na nossa igreja. A minha mãe era angolana, ela já é falecida. A minha família, por parte de mãe toda, está em Angola e por parte de pai toda aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então, a minha família materna me inspirou muito para a construção da Mama no jornal. A nossa relação não durou, tu dizes que a culpada fui eu. É muito bom ser angolana, ser brasileira e ter as duas culturas em mim. Eu me perco e me encontro muito nas minhas personagens. A gente mais empresta o que a gente tem, né? Como eu, pessoa física, para os nossos personagens e acaba que a gente vai também se confundindo com esses personagens, porque muitas coincidências acontecem, né? Nas histórias das pessoas. Se você quer saber mais, acesse as nossas redes sociais. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Agora é a hora de você se inscrever no canal do Metrópolis, aqui embaixo no botão vermelho. Aproveita e clica no sininho também, porque assim que entrar um vídeo novo, a gente te avisa. E não se esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com quem você gosta.